Olá, eu sou Eva Patrícia Gonçalo Pires, Auditora Fiscal do Trabalho e Diretora do Departamento de Segurança e Saúde da Secretaria de Inspeção do Trabalho e venho falar hoje sobre a CAMPAT, Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A CAMPAT é uma ação desenvolvida pelo Ministério do Trabalho em parceria com outros órgãos com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Em 2017, o tema da campanha é Conhecer para Prevenir. Você sabia que 28 de abril é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho? Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Essa data foi estabelecida em decorrência de uma explosão em uma mina de carvão na cidade de Farmington, estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que vitimou 78 trabalhadores. Em 2005, por meio da Lei 11.121, foi estabelecido pelo Brasil, para a mesma data, o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Por isso, o mês de abril foi escolhido para representar nossa campanha. E a cor verde representa a segurança e saúde no trabalho. Nos últimos cinco anos, foram registrados, em média, 710 mil acidentes de trabalho por ano. Desses acidentes, 2.800 resultaram em morte. 1.500 desses acidentes resultaram em sequelas permanentes. São estimados 115 mil casos por ano de adoecimento de trabalhadores em razão do trabalho. Foram contabilizados mais de 7 milhões de dias de trabalho perdidos a cada ano em razão dos afastamentos por doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Além das perdas de vidas irrecuperáveis, esses acidentes e doenças resultam também em afastamentos e diminuição da capacidade produtiva de nosso país, com consequências que extrapolam o ambiente de trabalho. Esses acidentes geram despesas em torno de R$ 11 bilhões por ano apenas para a Previdência Social. E estão fora dessa conta os acidentes não notificados e os eventos envolvendo trabalhadores autônomos, informais, servidores públicos e empregados domésticos. Também não estão contabilizados nesses números os gastos com tratamento de saúde, perda de produtividade e indenizações. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, ao incluir esses custos, a cifra pode alcançar mais de R$ 200 bilhões por ano, ou seja, mais de 4% do nosso PIB. Um ambiente de trabalho seguro e saudável gera aumento da produtividade e competitividade, melhoria no ambiente de trabalho e das relações com os trabalhadores, valorização da marca e credibilidade da empresa, diminuição dos gastos operacionais decorrente de adoecimentos e acidentes e maior adesão dos empregados aos objetivos empresariais. O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho, por força da Consolidação das Leis Trabalhistas e da Norma Regulamentadora nº 1, é o órgão nacional competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a CAMPAT. Os auditores fiscais do trabalho, além de outras atribuições, fiscalizam o cumprimento das leis que protegem os trabalhadores, verificam o cumprimento das disposições legais e regulamentares relativas à segurança e saúde no trabalho, orientam e fornecem informações e conselhos técnicos aos trabalhadores e aos empregadores. E analisam e investigam as causas dos acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais. Neste ano de 2017, buscaremos promover de forma ativa ações de fomento à prevenção de acidentes e doenças do trabalho, visando a diminuir a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, procurando atingir a maior quantidade possível de trabalhadores e empregadores. O envolvimento de cada cidadão brasileiro é essencial para promovermos uma cultura de prevenção no ambiente de trabalho.